E aí galera, beleza? Corta, vem. E aí pessoal, eu vou te expor o que a gente chegou e bem, eu e o Jotinha estamos aqui com mais um episódio da série de trollagem pra vocês. Seguinte galera, pra quem não conhece, eu vou explicar mais ou menos como é que é. Temos duas visões, a visão do Jotinha e a minha visão, a minha visão vai estar na descrição do Jotinha e a visão do Jotinha vai estar aqui na minha descrição. O Jotinha e eu construímos uma trollagem agora de início e no final eu vou pra trollagem que ele construiu e ele vai pra mim. E vocês que querem conferir como que a gente se sai nas duas visões, é só passar aqui na descrição. É isso aí amigos, vão ser duas visões e outra coisa que eu também queria falar galera, que vai ter trollagem hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Vai? Como assim? O gerente ficou louco! O patrão ficou maluco! Ah não! O patrão ficou maluco galera, vai ter hoje, amanhã, sábado, domingo, terça-feira, quarta-feira, falta algum dia aí. Mas é isso aí galera, e vamos lá pras construções. Bom galera, começou, agora eu vou fazer construção, vocês estão vendo aqui que não tem nada, eu vou até tirar um print pra thumbnail, o que é isso aqui vai ser a thumbnail galera? Vocês estão não tendo, mas o Jotinha, como isso aqui vai ser a thumbnail? É o seguinte, estou com um mod, uma torch levels mod, que dá pra colocar várias coisas, até blocos invisíveis. A gente galera, vai construir uma casa invisível, mas a moquisa, olha assim, poxa, isso aqui é uma casa, mas tá invisível. Isso, ela não vai saber. Vamos lá galera, vamos começar a montar aqui a casa. Olha, tem até um barulhinho aqui, ó, se dá pra entrar ali no bloco, ó, ó. A casa invisível galera, isso aqui eu vou matar muito ela nessa casa, pressão. Ou você está construindo uma porta, é amigo? Não, estou construindo aqui uma pergunta que eu não fiz agora. Aí eu... Eu não fiz pra você, Tila, daí você me respondeu, eu não entendo também não. Desculpa moquês, desculpa tá, desculpa. Ficou tão bonitinho aqui a minha casinha. Olha o custo da galera. Eu sabia que era uma casa. É, no começo parece uma... No começo o objetivo é fazer uma casa, eu penso fazer uma casa. Aí quando eu termino parece um barzinho. Eita caraca, eu entrei no bloco. Ok galera. Vamos começar aqui, botando esse aqui. Será que eu já poderia fazer? Já começaram a trolar o moquês já de cara. Quando ele entrar nessa casinha já tem um negócio de lava já. Ia ser muito bom. Mas... Aí entra a casa da de madeira, né, ela pode cair na lava. Pode... Desculpa, ela pode... Ela pode... Ela pode... A lava. A lava pode queimar a madeira. Então é bom, tô com mais cuidado. Mas se a madeira é de madeira, então não se queima, né. Então vamos colocar aqui uns potes de lava. Vai que ela cai num desse lava aqui. Aqui tem que botar a porta. Tá em inglês no Minecraft. Vai, fica a dica pra esse cara aprender inglês aí. É door. Bom, agora tem esses negócios que são legais, né. Deixa eu ver como passar aqui. Tem esse aqui também. Os carpets que a gente coloca aqui. Eu não sei onde... Onde é que coloca o carpete, galera? Eu não sei esse carpete que tá bugado. Aqui. Aqui. Tem que botar em cima. Oh, assim. Não, aqui em cima. Não, é aqui mesmo. Bom. Vamos pensar agora. Temos vários blocos invisíveis. Deveríamos colocar o quê do bloco, galera? Nossa, vai ser dirt invisível aqui. Peraí, mas primeiro eu tenho que cavar toda a ilha aqui, né. Pronto. Vou cavar toda a ilha aqui, galera. Fazer um buraco gigantão. E quase a casa inteira vai ser bloco invisível. Mas vai ter um caminho certo. Lógico. Bom, galera. A gente já preparei aqui uma armadilha pra Mukase. Presta atenção nessa armadilha aqui, galera. Ela tá muito boa. Mas eu tenho que ver como camuflar isso aqui, ó. Tá. Olha. Olha isso aqui. Nossa. Eu vou colocar aqui do lado tudo a areia. Pronto. Agora tem essa parte aqui, galera. Que vai ter que ser cheio de lava. Que vai estar cheio de lava. Ela vai morrer na lava. E é isso, galera. Pronto. Aqui, nossa armadilha tá praticamente pronta. Pronto. Eu vou... Agora tem que feitar a casa, né. Porque senão não vai ficar parecendo uma casa, né. Tem que botar o baú... Não. Fornalha. Furnace. Tá. Vamos colocar aqui uma fornalhazinha. Vamos colocar uma crafting table. Pra parecer uma casa mesmo. É. É tocha. Tocha. Que não dá pra colocar a tocha. Por que não dá pra colocar a tocha? Tá. O Minecraft não quer que a gente coloque mais tocha. Mas tudo bem. Opa. Eu botei o bloco de mentira. Será que o bloco de mentira... Ele... Ele protege a chuva? Protege. Olha só que legal. Não devia. Mas ele protege. Ok. A gente já tem uma porta ali já. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tenho que fazer... Nossa. Vai ser muito legal. Pera. Eu vou ter que colocar aqui bloco de verdade. Porque senão moquês podem... Podem meio que burlar... É... Minha casa. E entrar acabando pelo lado da casa. Olha isso aqui. Ela pode burlar aqui e entrar por aqui, ó. Já pensou? Aí eu perco toda a minha diversão. Feito. Ela abriu esse baú. É um trapped chest. Ela vai cair e vai morrer. Ok. Dropar isso aqui. Ok. Botar lava aqui também. Tá faltando lava aqui. Botar uma caminha. Não precisa de teto não essa casa, galera. Na verdade não precisa de teto não. Pra que teto? Pronto. Uma porta. Eu vou colocar uma porta de ferro. Iron door. Olha agora. Botar uma torch level. Torch level é cilindro. Aqui, ó. Torch level aqui. Não. Não sei como colocar isso aqui. Torch button. Não tá indo. Eu não sei por quê. Mas ela vai entrar em casa com a pressura do peito mesmo. Porque é o único jeito. É um jeito estiloso hoje em dia de entrar em casa com a pressura do peito. Ih, caraca. Tá. Aqui ela não tá caindo, não. Ok. Deixa eu botar mais um aqui. Pronto. E eu coloquei aquela trap ali também. Ok, galera. Nos casos tá legal. Vamos ver se ela vai cair na trap. Bom, galera. Agora eu tô na trolagem da Monkeys. Vamos ver o que ela preparou pra mim. O que é isso aqui, Monkeys? Já tem a seguinte. Vou botar aqui. Tem dentro ali, hein? Tô vendo já. Olha só. Olha só. Olha pra mim. Rocus pocus. Foi uma piada mal feita. Está pronto? Agora você vai subir isso aí. Não tem trap aí, não. Tem sim. Aqui é o passeio. Eu entrei. Eu não consigo. Consegue. Vai, Jotinha. Eu consegui isso? Como é que você não consegue? O que é isso? Jotinha, isso é uma humilhação, sabia? Isso é uma humilhação. Consegui, consegui. Pode passar no shift? Não. Tem que ir pra onde? Reto, né? Só tem pra reto. Mas a reta não tem saída nenhuma. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Pode ter uma passagem por baixo. Agora eu pensar nisso. Passa aí. Passou? Está no caminho errado. Nossa. No caminho errado. Está no caminho errado. Volta. Aqui é onde? Aqui é onde? Não, caminho certo. Eu achei o... Está no caminho errado. Está no caminho errado. Volta. É pra cá. Volta pro início. Voltei pro início. Começado. Eu não sei subir a escada, não. A escada mal colocada. Olha isso, galera. Que estrutura. Que estrutura super faturada. Eu estou te ajudando. Se você reclamar da minha estrutura, eu não vou ajudar mais, não. Ajudar? Eu estou no caminho certo. Está no caminho errado. Está no caminho errado. Olha isso. Espera aí. Aqui. Um, dois, três, quatro. Sobe de novo, Jotinha. Está no quarto já. É no quarto. É no quarto. Decorei já. Decorou o que, Jotinha? Um, dois. Você devia botar alguma coisa pra você não enxergar essas coisas. Nossa. Você não sei passar na primeira fase da minha trollagem. Eu passei. Eu fiz a escada reta, Jotinha. Por que você não vai pela escada reta? Uma escada reta legal. Nossa, não tem que enxergar. Ótimo. Pode passar. Isso não é legal. Quase. Quase. Nossa. Eu acho que é reto, hein? Não é reto, não. Ministro falando disso aqui é reto. Está perdendo tempo aí, viu? Está perdendo tempo, amigo. Não tem nada aí, não. Não tem nada aí. Passei, passei. Não é aí, Jotinha. Não é. Volta. Não é aí. Volta. Jotinha. Eu vou bater em você. Eu não consegui. Você não vai. Ela se matou. Caraca, eu sou muito bom. Meu Deus. Munkase. Você já está vendo que eu morro. Munkase. Jotinha, nem se que dá. Volta pro início. Eu trouxe mais. Então, como é que eu vou voltar pro início se... Tá. Ela que falou. Você não vai passar por aqui. O que você fez? Ah, eu tive um stand-up aí, um stand-up que tem ali. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que esse cara tem? Olha isso, Guilherme. Nem ela está me compreendendo mais. Já disse isso. Minha metrolagem. Olha isso. Eu falo em outra língua. Opa, obrigado. Boa. É aqui? Obrigado. Não é aí. Não é aí. Volta. Volta, Jotinha. Não é aí. Ok. O que você virou um robô agora? É. É onde? Vem cá. Eu vou ter que te dizer onde é que é, pelo amor de Deus. Cadê? Tá invisível? Aí não ajuda também. Achei. Nossa. Depois de anos, galera. Era pra isso. Era só pra isso. Eu me arrependi. Era louco. Poder estar gravando com os gringos. Tem bem mais coisa. Você deveria estar adivinhando o que que é. Olha ali o espinho. Eu tô vendo o espinho aí, Mukase. Se ativando aí sem querer. Voltando pro zero. Culpa da Mukase. A gente só vai trollar. Você que é ruim. Não é aí. Tô ficando bravo já. Essa foi a melhor atleta do mundo. Vai, 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 amigo. Vai mais uma vez. Não é pra ir. Já falei que não é. É pra cá. Pode entrar. Vou no shift. É aí. É aí. É aí. Opa. Eu tô no shift. Tô no shift. Tô nem aí. Tô no shift, mesmo. Jotinha. Qual é a passagem? Não tem passagem. Tem. Por que que você quebrou meu bloco? Para com isso. Quebrou sozinho. Botei de novo. Ah, descobri. Descobri, galera. Descobri isso aqui, ó. Ó. Nossa. Aí, descobri. Meu irmão, tem mais algum bloco que quebra. Para de quebrar o bloco. Para de tentar quebrar o bloco. O bloco. O bloco, ele quebra sozinho. O que é isso? Onde é que eu tenho que ir para ir? Onde é que eu tenho que ir para ir? Tem que arrumar a passagem. Tem que achar arrumar a passagem. Você já achou. Só tem que dar um jeito nela. Assim não. Qual o código? Tem código? Ah, mentira. Você não sabe fazer isso. Você não é capaz de fazer isso. Eu sei fazer isso. Caraca, valeu. Vai, porque ele não está funcionando? Avisa aí o porteiro que está quebrado isso aqui. Eu tenho certeza que não está. Você não está puxando a certa. Você não está puxando a certa, Jotinho. Não. Jotinha, não. Quebrou. Eita, é isso aqui. Cadida. Ai, que saco. Ah, deixa. Você já destruiu. Vai embora também. Ah, não. Está com medo. Ei, para de bater no chão. Ah, não. Você vai precisar da picareta agora, porque você vai ter uma missão importante, Jotinha. Para você ganhar essa trollagem, você vai ter que pegar um bloco de diamante. É a única coisa que... Oh, para com isso. Para. Quebrou sozinho. Foi sem querer. Pegar um bloco de diamante. Não é isso mesmo? Não sei mais saber, não. Não estou triste. O que é isso? Cadê o bloco de diamante aqui? Você vai ter que achar o bloco de diamante. Ganhei. Não, não. Você tem que achar o bloco de diamante. A Nair volta no começo da trollagem, está o bloco de diamante. Já tinha que achar o bloco. Ele está escondido na trollagem. Sai quebrando tudo desse jogo também. Estou bravo também. Bateu, você. Você destruiu a minha trollagem. Quebrando tudo. Você destruiu. Olha isso. Tem espinho aqui. Isso é um absurdo esse mapa, desse jogo. Sai quebrando tudo. Você só tem que pegar o bloco de diamante e colocar onde está a TNT. Só isso. A TNT? Não, eu não vou voltar onde está a TNT, né? Você tem que botar onde está a TNT, não. Você tem que botar onde está o bloco de redstone. Cadê o bloco de diamante? Como que é isso? Você vai ter que achar. Ele está pela trollagem. Já destruiu tudo mesmo. Como que é isso? Cadê o bloco? Está pela trollagem. Você tem uma picareta. Você não pegou a picareta do baú, não? Peguei. Ótimo. E o bloco? Bloco? Não está. Achei. Você achou? Achei. Você achou mesmo? Você tem que botar ele em cima da redstone. Achei. Mas é impossível pegar ele, porque se eu pegar ele vai dropar. Você vai ter que pegar um jeito de pegar ele. Você vai ter que pegar ele, Jotinho. Olha isso. Olha que maldade no coração. Tá. Pegou? Pegou? Está dando um jeito aqui. Vai, amigo. Tenho fé em você. Como é que eu? Está impulsivo. Eu tenho que pegar. Está impossível isso aqui. Você só precisa pegar... O bloco. E colocar na redstone. Peguei. Bota na redstone. Eu dei esse jogo. Por que eu jogo Minecraft ainda? Eu gosto tanto. Eu gosto tanto de outros jogos. Ouvirote tão legal. Vai, Jotinho. Ganhei. Nem uns fireworkzinhos. Nem uns fireworkzinhos. Pega aí no criativo, por favor. Calma. Não está funcionando. Por que não está funcionando? O que é isso? Ih, ela está... Nossa, quebra o logado. Ela vai usar o negócio aqui para matar. Traga. Eu não consigo. Calma. Eu comemoro minha vitória. Não. Não. Ah, não. O que é isso? Bom, amigos. Essa foi a atuagem da Mukase de meia hora. É bom que na minha ela vai passar dois minutos. Mas ela vai passar dois minutos morrendo. Se quiser saber, galera, como foi a Mukase trollar da minha trollagem lá. Está ali na descrição o link. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado, galera, não esquece de ser o like. E de passar nas duas visões. Que a minha vai estar na descrição do Jotinho. A dele vai estar na minha descrição. Passa que é muito importante isso. Para vocês verem qual trollagem a minha ficou melhor. Mas não esquece de ser o like aí. E dar dicas de trollagem. Que pode ser muito legal. É isso aí, galera. Então é isso, amigos. Valeu, beijos e até. Mais. Tchau.